Em sessão remota realizada na tarde de quinta-feira, 29 de agosto, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 106 processos da pauta número 109. Foram analisados balancetes, revisões, admissões, aposentadorias, editais e uma comunicação de inadimplência. Participaram da sessão o conselheiro Valcenor Brazos, conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes, o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite, a secretária de plenário Daniela Diniz e a tradutora Vanusa Oliveira. Para rever a sessão, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.